Música Não é de hoje que para os evangélicos, os maçons estão relacionados sempre a pessoas que fizeram um pacto com Satanás. E vendo por esse lado, eles nutrem um preconceito mortal contra a maçonaria, e quando deparam com cantores gospel fazendo sinais como esse, é um prato cheio para acusarem como tendo ligação a algo sombrio e macabro dentro do ocultismo. O fato estranho mesmo é que os cantores gospel da atualidade estão se assemelhando muito aos cantores seculares que não professam a fé em Jesus, na qual notamos que o uso de símbolos e sinais está cada vez mais sendo usado por estes, exatamente da mesma forma que os meios de mídias vêm divulgando. Mas, um simples gesto como esse feito com a mão, comprovaria que a mesma utiliza esse símbolo para algo satânico? Por que imagens como essas que imitam símbolos usados principalmente pela maçonaria, aparecem sendo feitas por cantores evangélicos? Há um significado por trás? Qual o propósito de usar esses sinais? De fato, teria a igreja evangélica em envolvimento com a maçonaria? Então, se você quer descobrir muitas respostas para essas perguntas, analise todas as verdades que vamos apresentar. A maçonaria é vista pelos evangélicos como uma sociedade secreta que servem e adoram ao diabo. Isso é muito o que se fala sobre os maçons e o que fazem em suas lojas maçônicas. No entanto, pouco se fala sobre a ligação da maçonaria com a religião evangélica no Brasil em tempos passados. Talvez, um evangélico membro de uma igreja de hoje nem imagina que este tem sua igreja para congregar graças às primeiras igrejas fundadas no Brasil. Igrejas essas que foram fundadas originalmente pela maçonaria. O estranho é porque somente hoje os protestantes despertaram e agora gospe no prato. Mas calma que já já vamos entender tudo. Um outro detalhe também de grande importância é que os sinais e símbolos sendo usados por evangélicos maçons protestantes sempre existiu. Mas, para entendermos isso, vamos ver um episódio que aconteceu na vida de um missionário batista chamado Salomão Luiz Guisburg. Para quem não conhece, Salomão Guisburg é famoso por ter criado o cantor cristão, inário adotado em maioria das igrejas evangélicas. Só para começar, Salomão Guisburg era maçom declarado. No final do século XIX, a reação católica aos protestantes era extremamente hostil. E Salomão Guisburg estava em Jacobina, no centro norte baiano, pregando o evangelho de Jesus. Quando, de repente, uma multidão de pessoas armadas com punhais cerca o missionário. E ele, sem saída, ora pedindo livramento a Deus, quando um pensamento lhe vem de súbito. Seria possível que neste lugar tenha um irmão maçom? Sem pensar duas vezes, Salomão Guisburg, que era protestante maçom, faz um sinal da maçonaria e, num instante, alguns homens o cercam, conduzindo-o a uma das melhores residências da cidade. Esses homens maçons protegeram e livraram o missionário Salomão Guisburg da multidão que queria matá-lo. Este é apenas um caso de ajuda maçônica que aconteceu na vida do missionário batista Salomão Guisburg. E este registro encontra-se no livro Um Judeu Errante no Brasil, datado do ano de 1932. Ao darmos atenção a esse episódio, nos surgem algumas dúvidas. Por que Salomão Guisburg fez um sinal supostamente com a mão? Por que somente através de um sinal é que alguns homens maçons resolveu ajudar Salomão, o protegendo da multidão enfurecida? E por que os maçons o ajudaria? Qual o propósito por trás? Queira você aceitar ou não, mas a influência maçônica sempre existiu em meio à sociedade. E sempre esteve comprovadamente na fundação de alguma das mais importantes igrejas evangélicas do Brasil. E por que isso? Bom, tudo tem uma explicação. O fato ocorreu assim. A igreja católica sempre esteve no topo das religiões, considerado o maior poder religioso que já existe. Porém, aos olhos da maçonaria, começou a ser vista como conservadora e atrasada. E como os maçons têm uma função de inovar, melhorar cada vez mais a sociedade, eles viram o protestantismo como um ótimo instrumento contra o poder da igreja católica. Se voltarmos no tempo, percebemos que desde séculos atrás, a maçonaria e a igreja evangélica estão envolvidos. Tanto que a influência maçônica entre os protestantes foi tão significativa que no ano de 1903, ocorreu um cisma na igreja presbiteriana. E como os evangélicos tinham um total apoio da maçonaria para difundirem um evangelho que ia contra as doutrinas da igreja católica, assim como fez com os templários, a igreja católica logo tratou de demonizar os maçons, demonizando também os evangélicos, que seus ensinamentos eram uma maldição para o povo. Com o passar do tempo, os evangélicos passaram a usar do mesmo artifício dos católicos, e até hoje demonizam a maçonaria e seus seguidores. Mas por que isso? Tudo tem uma explicação. O fato é que atualmente os evangélicos despertaram, e descobriram que a maçonaria e a igreja de Jesus Cristo não têm nenhuma similaridade, são oposto entre si, e um cristão que conhece a verdade do evangelho não pode fazer parte de dois segmentos contrário ao outro, terá que renunciar a um, conforme diz a Bíblia. Não vos ponhais debaixo de um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão tenha luz com as trevas? Um outro detalhe também é o famoso cabeça de bode, muito usado na maçonaria como símbolo, e se olharmos para a Bíblia, este é um símbolo de zombaria e escárnio, em oposição ao Cordeiro de Deus que é Jesus Cristo, sem contar que o bode é usado em diversos rituais de ocultismo. No satanismo, por exemplo, é um símbolo do demônio Amon, mas é claro que os irmãos maçons vão negar isso, e vão te contar uma outra história. Mas, o que tem a ver toda essa história com os cantores góspeos maçons, e o uso de símbolos propagado por eles? Como já vimos, é comprovado com documentos históricos, que a maçonaria esteve por trás da fundação de algumas das mais importantes igrejas evangélicas do Brasil. É ingênuo acreditar que, nos nossos dias atuais, não estão por trás dos maiores cantores góspeo. Nenhum cantor góspeo vai assumir publicamente que tem ligação com a sociedade maçônica, porque isso faz parte de um acordo, pelo fato que hoje a maçonaria é vista aos olhos da sociedade como algo sujo, que prestam cultos ao diabo. Mas, é fácil identificar um irmão maçom, por seus gestos, sinais e símbolos que usam, porque ninguém usa um sinal só por usar. Há um propósito por trás, uma ligação que só quem está envolvido sabem e para que serve. Uma prática muito comum na fraternidade maçônica é o total apoio aos seus membros. Para isso, o uso do sinal com a mão é fundamental em qualquer situação. Por isso, quando um cantor faz um sinal como esse, ele está nada mais nada menos dizendo obrigado pelo seu apoio, ou conto com o seu apoio. Esse sinal não é para o público que o aplaudem, mas sim diretamente à sociedade maçônica. Porque o sucesso de um cantor repentino, querendo você acreditar ou não, há sim por trás o dedo da maçonaria. Talvez agora você entenda o que dissemos logo no início, que o missionário Salomão Guisburg fez um sinal com a mão e imediatamente foi socorrido pelos irmãos maçons. A fraternidade maçônica tem uma função de apoio e proteção total aos seus membros, onde até mesmo um pedido de socorro pode ser feito, não gritando, basta fazer um sinal com a mão. A utilização dos símbolos, seja através de gestos ou visuais, são feitos por artistas como uma forma de serem reconhecidos por outros adeptos dessa mesma prática do ocultismo. Não estamos afirmando que cantores como Aline Barros, Cristina Mel, Fernanda Brum, Tales Roberto e muitos outros são da maçonaria. Apenas estamos mostrando que existe semelhança clara nos gestos e sinais que fazem nas imagens. Porque eles sendo pastores, com certeza sabem disso. Porque todos os pastores sabem reconhecer um símbolo maçônico. Apenas estamos mostrando um símbolo maçônico. Apenas estamos mostrando um símbolo maçônico.